O João é uma referência pra gente que gosta de astrologia, o João é um homem que faz parte da história da astrologia no Brasil e me inspirou muito na adolescência a ler as revistas e eu senti um orgulho danado depois de muitos anos de participar das revistas do João Bidu, de conviver com o João Bidu e agora te conhecendo pessoalmente também. Exato, é um prazer, é todo meu também. Muito obrigado pelo convite. Nossa, eu que agradeço, André. Eu pensei, será que ele vem, né? Porque aquele tempo o André estava até começando, mas agora ele está com a bola toda. Sucesso na Gazzetta, sucesso na Bang, sucesso na internet. Será que ele vai aceitar? Sempre, só você me chamar. Você não convida, você manda. Maravilha, maravilha, André.